Abertura Mas sempre acabam piorando Você acha que merece glória, né? Meve, caçadora de monstros Padroeira dos anões Ah, vá pro inferno O que você acha? Por que eu mesmo não exterminei as feras, hein? Vai, diga Por que? Porque eu não quis Porque algo não cheirava bem Então resolvi não destruir os ninhos e as evidências Até descobrir quem fez aquilo Adiou por todos esses anos de propósito? Mesmo com as pessoas morrendo? Eu não vou ouvir ser mal de gente como você A justiça deve ser feita E isso não tem preço Eu estava perto Tinha pistas Agora Foi tudo por água abaixo Você inundou o abismo de Davor Fez a sombra de Boro desabar E eu nunca saberei quem matou os Fuchs, ouviu? Nunca! Minhas sinceras desculpas Eu não sabia Claro que não sabia Humanos Quebram primeiro pra depois perguntar como funciona Vontade de puxar essa sua trança E te colocar pra fora daqui Mas não posso Porque os clãs estão gratos a você Tolos 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 Todos tolos Eles me obrigaram a lhe conceder uma audiência Oficial Com testemunhas Ao sopé do Monte Carbon Então vamos Hora de partir Eu vou te espremer tanto Que você vai desejar nunca ter saído do calabouço Nilfgaardiano Brovia saiu apressado Praguejando para si mesmo A rainha respirou fundo Contou mentalmente até cinco E foi atrás dele Queria caçar monstros, é? Oh, o ancião está furioso O cuspe está voando longe Deixar humanos chegarem perto de Carbon Não sei se é só Oh, o ancião está furioso O cuspe está voando longe Os anões exibiam excelência criativa em muitas áreas Metalurgia, engenharia, arquitetura Mas havia uma que eles ignoravam por completo Dar nomes Por este motivo A ponte que ligava a passagem de Maracan Ao Monte Carbon Era simplesmente chamada de Ponte Comprida Meve descobriu que o nome era bem adequado Parando para descansar no meio daquela estrada Suspensa sobre um abismo profundo A rainha não conseguia ver nenhuma das pontas da ponte Ambas veladas pela nebulosidade Incrível Sussurrou a rainha Sinto como se atravessasse o próprio céu Meve e sua comitiva se aproximavam do Monte Carbon Quando a rainha ouviu um grito Era Xavier Alto lá! Parem! Meve puxou as rédeas abruptamente Sua égua que linchou e pôs-se sobre as duas patas traseiras Elevando a rainha sobre a sua formação de soldados Daquela altura Ela viu o último pilar da ponte desmoronando Os anões na cabeceira da comitiva Não puderam parar a tempo E caíram gritando o abismo abaixo Mas que maldição é essa pelos deuses? O Robrover Tragam os engenheiros! Agora! A rainha lutava para acalmar sua montaria Quando sentiu algo passar zoomindo no seu ouvido Do nada Um grupo de escoiatel havia aparecido atrás da coluna Antes que pudessem reagir Os arqueiros elfos já haviam abatido a guarda traseira Os soldados caíram sobre o pavimento de pedra da ponte Com flechas nas costas A espera em Rena Meve estava presa De um lado havia o abismo Do outro um inimigo poderoso Ela não tinha outra escolha além de lutar Não ia struggle Dibia Dibia Como vinha O que foi embora Vamos lá. Até que enfim, Grena. Você é minha. Estamos presos, Vossa Excelência. Mas podemos tentar forçar uma entrada. Nem. Doine Beckhamest. Tem negócios pra mim? Que se dane tudo isso. Morte aos humanos! Acerta o branco do olho à meia légua. Eurvett! Acham que podem fazer o que der na telha, seus imbecis? Aqui é Mahakam! Preço especial. Só pra você, amor. Para Mahakam! Que a sua espada e braço sejam um só. Não sei. Qualquer coisa. Vamos ver agora quem é fraco! Companhia! Em frente! Bloide Neckhands. Similian Bar. Salve! Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos lá. Não! Vou a Tirena! Ela tem que morrer! Juntando forças, os lirianos e os anões derrotaram os Escoiatel. As guerrilhas enfraqueceram o último trecho da ponte. Transformando a passagem em uma armadilha letal. Se Xavier, percebendo a estrutura debilitada no último instante, não tivesse alertado, todos teriam caído no abismo. Os lirianos conseguiram capturar a comandante da unidade. Ela estava em pé, de queixo erguido. E quando Maeve olhou para ela, ela não desviou o olhar. Qual é o seu nome, Elfa? Ela disse... Grata, Reynar. Eu entendi o que ela disse. Vai se ferrar? É só isso que você tem a dizer? Prefiro mostrar na prática o que eu tenho a dizer. Mande eles me soltarem! Você já teve a sua oportunidade na batalha. Não vai me dizer como eles chamam você? Esqueça. Para mim, tanto faz. Estou mais interessada em saber o que fazem aqui. Quem enviou vocês? Ninguém! Foi minha decisão matar você, para vingar Eudain. Você lembra dele? O elfo a quem você negou o enterro. Que você abandonou a céu aberto para apodrecer. Você tem sangue élfico nas mãos. O sangue dos elfos do bosque arruinado. Eudain era um criminoso. Ele teve o que merecia. Você o chama de criminoso. Como você chama os humanos que matam minha gente? Que nos massacram? Como você chama a Raila Negra que lutou ao seu lado? Não ouse nos comparar! Não ouse! Chega. Já ouvi tudo o que eu queria. Mas eu não. Você bateu a cabeça, elfa? Hã? Se você quiser lutar com humanos, lute. Não dá para argumentar com esses idiotas. Mas não aqui, desgraça. Mahakam é e sempre será neutra. Não tem como ser neutra. Para os Dohoin, ou vocês são inimigos, ou cachorrinhos. Já passou da hora de Mahakam tomar uma posição. É por isso que atacamos bem no coração dela. Eu convoco para a batalha irmãos que você, ancião, manteve afastados do mundo por tempo demais. Sim, eu os mantenho afastados. E com toda a razão do mundo. Vocês querem brincar de guerra? Querem que o Pontar corra no sentido contrário? Vão em frente. Não dou a mínima. Vão, se matem, se é o que querem. Mas deixem a gente aqui em paz. Eu devia te matar com minhas próprias mãos. Devia cortar sua garganta. Acabar com a sua vida. É o que você quer, não é? Morrer? Morrer à toa? Mas eu não vou te dar essa alegria. Não, eu vou te trancar numa torre. Se ficar lá uns três séculos, talvez você desenvolva um cérebro. Broverhog observou a elfa acorrentada enquanto ela era levada. Neve esperava que ele continuasse esbravejando, amaldizendo. Mas o anão permaneceu silente. Seus olhos encobertos por sobrancelhas espessas não demonstravam raiva, apenas tristeza. Os engenheiros anões repararam com rapidez o trecho desmoronado da ponte.